E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que tá acontecendo aqui com o novo Golpes aqui dentro do YouTube que é a questão de roubos de canais de... com quando você baixa um software pirata, né? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, o que é que tem acontecido? Antigamente, em 2020, 2019 tava tendo uma onda de hackeamentos de canais onde a empresa, uma suposta empresa entrava em contato com o criador oferecendo pra ele divulgar um produto, um jogo, um software e quando você clicava no link, baixava um arquivo e ele tinha total acesso ao seu cookie do navegador ou seja, ele pegava todas as informações logadas do seu navegador Google Chrome e logava em outro sistema então ele tinha acesso a tudo e você não tinha o que fazer então você entrava em contato com o YouTube e ele tentava resolver o caso muitos dos canais conseguiam resolver os casos mas muitos outros também não conseguiram então tá tendo mais um novo golpe que é a questão de softwares piratas se você fizer uma busca no YouTube você vai encontrar diversos tutoriais como baixar e instalar software pirata, craqueado, enfim só que eu vou passar aqui pra tela do meu computador pra você entender uma coisa eu vou abrir aqui e eu pesquisei aqui Download Photoshop 2023 alguns vídeos são pessoas reais fazendo demonstrando como instalar o software como baixar mas só que se você vir aqui esse aqui de 3 minutos eu vou clicar aqui olha só normalmente são vídeos em poucos dias poucos meses olha só 14 horas se eu clicar aqui nesse aqui de 14 horas ele vai abrir um tutorial beleza mandando você clicar no link e baixar o software o vídeo nada mais é do que ensinando a instalar só que o arquivo aqui da descrição sempre é um link que não faz sentido é um link que é pra desconfiar então galera nunca baixe softwares seja lá arquivo de foto vídeo o que for nunca baixe de sites que você não tem confiança ou seja olha só Mix Software eu nunca vi esse site eu vou voltar aqui eu não vou nem clicar no link tá eu vou voltar aqui temos outro aqui também e são vídeos curtos são vídeos de 2 minutos 3 minutos porque não tem voz você não está vendo a imagem aqui como eu estou colocando meu rosto aqui tá vamos ver aqui neural filters vamos colocar aqui download photoshop craqueado vamos ver se vai aparecer alguma coisa olha só tem muitas coisas que não batem né olha só esse aqui free crack né simplesmente é um vídeo onde não tem som onde a pessoa manda você baixar o programa olha só o link genet top qual é esse genet top né então é tudo isso foi olha dois meses atrás galera a partir do momento que você clica nesse link baixa o arquivo e extrai ele automaticamente ele entra no seu computador e você não consegue fazer mais nada você vai perder sua conta você vai perder seu e-mail e se você tem um canal no youtube você vai perder ele também né então muitos youtubers famosos foram sofreram isso né um deles foi o rato desculpe o tiff foi o clone foi o meu canal mas que a gente tem uma relevância boa no youtube a gente conseguiu recuperar com mais antecedência mas tem gente que tem canal pequeno que não consegue e perde o canal acesso ao canal entende então é uma dica pra você não baixe links não clique em links que você não sabe o que é principalmente quando você baixar aqui o download photoshop craqueado ou download ilustrator craqueado ou download coreodraw craqueado infelizmente esses softwares são são pagos caros não é uma coisa acessível pra todos mas que infelizmente tem muita gente que faz a questão de roubar os canais né eles anexam um malware um cavalo de troia no no programa que tá pedindo pra você baixar e instalar e rouba seu canal isso serve pra contas de banco contas de e-mail qualquer outro tipo que você tem seus dados conectados tá então cuidado aí ao você baixar o software aí no canal no youtube você colocou aqui são sempre links que são há duas horas atrás há um mês atrás duas semanas atrás e o youtube já tá derrubando esses canais que não pode você não pode craquear você não pode ensinar como burlar um sistema isso é crime então aqui ó na tela do computador a gente tem vários tutoriais aqui que são um vírus pra você perder seu canal então tome muito cuidado com isso galera né é um vídeo bem diferente mais informativo e espero que você entenda espero que você consiga não fazer essas coisas né e é isso galera foi um vídeo mais informativo né espero que você fique bem curta o vídeo comenta compartilha esse vídeo galera pra mais gente pra que mais gente saiba desse aí o vídeo eu tive youtuber já fez um vídeo vários canais aí falando desse golpe então eu tô fazendo aqui minha versão beleza então é isso fiquem com com Deus e até a próxima valeu tchau 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 tchau